Oh, não, não! Não! Caramba, eles atacam o carro, velho! Chega aí, sejam todos bem-vindos ao canal Max One Player, aqui é o Max Manos e Fulanos e estamos de volta com a série Jurassic Park Teoria do Caos, a extensão do jogo Jurassic World Evolution 2. Vamos continuar aqui a nossa construção do parque dos dinossauros, a gente está com dois dinossauros aqui, duas espécies, né? Do filme original, o Triceratopo e o Velociraptor, ambos estão se comportando levemente, às vezes dá um probleminha ali, outro aqui. E eu estou conseguindo manter o parque mesmo com um gasto absurdo, esse gasto está me lembrando muito o JPOG. É muita grana que você tem que gastar com muitas coisinhas. Não me ataca não, amigo. Estou te cuidando. Enfim, eu vou continuar tentando melhorar aqui o parque e a gente vai tentar crescer e transformar isso aqui em um grande Jurassic Park. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado a você que vem acompanhando a série. Olha aqui, mais gasto, não tem jeito. E a gente tem algumas missõezinhas para fazer ali. Tem que aumentar o número de espécies, que já era esperado por isso. Tem que construir um passeio de carro também. Vamos ver, olha só quantos fósseis que tem aqui para a gente poder extrair. É porque as palavras mudaram muito, então não sei se eu estou falando certo. Mas está tudo bem. Aqui, o passeio de carro. E aqui a atração dos visitantes também. Então assim, já tem o passeio de carro disponível. Eu vou tentar colocar aqui na jaula dos Triceratopos primeiro. Porque se os Triceratopos são herbívoros e tal, então se eles não atacarem o carro, pode ser que a gente possa colocar na jaula ali dos Raptores. E a gente não faça como nos filmes, né? Com o carro passando assim por fora da cerca. Acho que eu vou deixar talvez mais para frente. Se for um, por exemplo, um tiranossauro, algum dinossauro um pouco mais perigoso. Aí eu posso colocar um passeio por fora da jaula. Mas eu acho que esses aqui dá para a gente testar. Um tem dois passeios, o outro a gente coloca nos Raptores. Dá para colocar estrada de concreto e dá para colocar aqui um, tipo um portão, né? Ah, que interessante, ó. Eu posso colocar um portão também para dar, tipo um enfeite. Só que eu não vou colocar isso aqui agora. Eu coloco, tipo, na jaula. Acho que é isso. Dá para fazer uma coisa, tipo, espetacular, assim. Uma saída e eles entram pelo portão. Fica bem bonito. Tudo bem, então. Agora a gente tem aqui que construir a estrada, né? Primeiro vamos conectar aqui uma estrada normal. Para depois a gente construir a estrada de passeio. Eu espero que essa estrada de passeio não coma muito a vegetação. Porque senão eles vão sentir falta das árvores. Eu coloquei bem, bem, bem no limite mesmo. Para não encher muito de árvores. Ok. Onde é que eu vou aqui? Editar a rota. Acho que é isso. Editar a rota. Vamos lá. Vamos ver. Ele sai nas laterais, né? Então vamos lá. Vamos lá. Hum. Já não gostei muito. É bem... Ah, dá para passar pela próxima jaula, se fosse o caso. É muito fixo assim, ó. Não consegue mudar muita coisa, não. Vou ter que fazer uma curva aqui. Vamos lá. É um pouco fixo demais, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Ok, está pronto. Deu um trabalhinho aqui para me dar essa volta toda, mas... Está aí. Não comeu tanta vegetação, então eles ainda estão confortáveis. Né? Que bom. E já pode ter passeio de carro aqui. Eu acho que não vai ter pessoas ainda, porque a gente não abriu o parque. Eu acho que a gente tem que fazer todas essas missões para depois abrir o parque. Então... É... Beleza. Os dinossauros têm que estar visíveis. Eu acho que está. Mas aí eu tenho que fazer nos dois paddocks. Então, obviamente, eu vou ter que criar um paddock aqui para os... Um passeio de carro para os Velociraptors. Certo. Conectei o caminho. O que mais eu posso fazer aqui? Ah, tá. Tenho que criar a rota ainda. Fica aí. Tem um portão aqui. Eu achei que eu ia poder colocar na estrada assim, ó. Só para entrar. Só que não. Eu tenho que colocar... É dentro da... Da jaula, eu acho. É, não se encaixa aqui, não. Mas tudo bem. A gente faz isso depois. Primeiro a gente tem que fazer essas missões, porque o dinheiro está caindo. Estou gastando com as construções. Mas temos que seguir, né? É o que o jogo meio que indica para a gente fazer. Olha aí, ó. Dentro da jaula eu consigo. Na cerca eu não consigo. Então é um passeio dentro da jaula. Então vai ser interessante. Eu acho que eu vou colocar... Esse próprio passeio aqui, né? Ele pode passar pela... Pela cerca. E depois que passar pela cerca, ele passa por esse portão e vai para a ala dos dinossauros mais... Perigosos. Ou para um paddock ainda maior, quem sabe. A gente pode fazer um... Como é que eu posso dizer? Um grande paddock de herbívoros. Faz tempo que eu não faço isso. Se não me engano foi no JPOG. Ah, não. Eu fiz no primeiro jogo também. Vamos lá. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Esse aqui já é o paddock dos raptores. Mais ou menos. Beleza. Falta concluir. Raptores se movimentando. Vou tirar essa... Guarita. É... Esse alimentador. E coloque ele mais para cá. Porque aí eles vindo para cá se alimentar, né? Eles vão estar mais visíveis aí para o passeio de carro. Então faltou fechar aqui, né? Vamos editar a rota. Calma. Só um pouquinho. Isso. Aê. Maravilhosa. Ok. O carro de shake-up está ali. Eu pensei até que era o carro de passeio já. Mas já saiu, hein? O carro de passeio já está girando. Eu não vou colocar isso aqui, não. É bom colocar mais uma galeria para não ficar só o passeio de carro. E fazer passeio no parque. E eu posso clicar aqui. Posso pilotar também. Os raptores já estão atacando o carro. Que bom que não é o carro de passeio. É da guarda florestal. E aqui também já está dando volta de carro. Ok. O parque está fechado. Então só falta agora a gente aumentar o número de espécies. A gente tem que fazer isso. Para seguir essa missão aqui. Então vamos lá. Vamos começar a construir aqui. A gente tem algumas opções de dinossauros para a gente correr atrás, digamos assim. Mas até lá é bom a gente já ter um paddockzinho pronto aqui. Um paddock que a gente possa ir aumentando o tamanho dele com o tempo. É legal também porque se os raptores quebrarem a cerca desse lado aqui. Eles vão passar para outro paddock. Mesmo que os herbívoros estão por ali. Eu acho que é melhor eles passarem assim do que irem direto para os visitantes. Beleza. Eu estou fazendo um pequeno espacinho aqui na jaula. Só para a gente soltar aqui. Porque o gasto está demais. Então eu fiz aqui um espacinho perto da incubadora. Tem raptores aqui esperando para sair daqui a pouco. E aqui a gente vai sintetizar o game. Eu acho que o estrutural mínimo é melhor. Está com 60 ali do genoma. E vamos lá. Rapidinho ele é baratinho. É o mais barato dos dinossauros. E só alguns segundinhos. Só precisa ser de um cientista. Agora 30 segundos para ele ficar pronto. E a gente já soltar na jaula. Vamos lá conferir o garoto. Os nossos strutio mimos. Eles já vão estar mais felizes e vigiados. Vem garoto. Oh louco. Três amigos. Que bom. Então contou ali. Como mais uma espécie apenas. Infelizmente. A gente vai ter que gastar mais grana para colocar mais dinossauros. Vai ser o Parasalolopus mesmo. Não tem problema. Vamos adicionar aqui o helicóptero. Eles vão dormir. E a gente move eles para lá. Eu vou adiantar logo aqui a pesquisa do Parasalolopus. Porque a gente tem que correr muito. Senão o dinheiro vai acabando. Vai acabando. Vai acabando. E aí é pior. Passeio aqui na jaula dos Triceratopos. Estão muito bem. Eles estão comportados. Não estão atacando o carro. Então é isso. Vamos lá. Parasalolopus. Você é o próximo. Caramba. Os Triceratopos estão loucos aqui no canto. Estão em pânico. Será que os carros estão deixando eles em pânico? Cadê? Aqui. Ele não estava sendo atacado não. Estranho né? Ok. Vamos dar os últimos check-up enquanto os Strutio Mimus. Opa. Toma não. Enquanto os Strutio Mimus chegam lá. Vamos tirar uma print aqui. Caramba. Eles vão atacar o carro de passeio? Não façam isso garotos. Oh não. 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 Caramba. Eles atacam o carro. E eu nem consigo aqui trocar de carro. Nem consigo escolher qual carro controlar. Eu tenho que só torcer que eles não destruam o carro. Que desastre. Por sorte parece que eles abandonaram aqui essa ideia. Mas está tudo bem né? Fazer o que? São coisas do parque dos dinossauros. Já se passaram aqui alguns dias. O dinheiro continua a cair. Está me preocupando um pouco já. Mas os Strutio Mimus estão aqui. E deixa eu ver o que eles precisam. Rapidinho. Precisam de floresta e folha baixa. Então são coisas que a gente é obrigado a colocar para eles. Porque o conforto é o que importa. Beleza aqui. Folha baixa e folha alta. Acho que serve para os dois. E vamos ter que colocar a floresta também. Aqui. Essa florestinha aqui mais calma. E um pouco pela água. Para eles se sentirem mais confortáveis. E tentando encher muito. Vamos ver? Beleza. Conforto subiu. O paddock está do jeito que eles gostam. E eles estão comportados. Cara, é muito bom você ter um dinossauro assim no seu parque. Ele nunca vai te dar trabalho. Ele pode no máximo adoecer. Né? Mas os raptores, ó. Você respira e eles atacam o carro. Não tem jeito. E aí o carro sai todo detonado. Que bom que ele não saiu aqui. Se o portão ficasse mais alguns segundos. Com certeza ele... Ele sairia. Mas está tudo bem. A gente está fazendo o que a gente pode aqui. Para manter esse parque vivo. Maravilha. Já estou fazendo aqui as pesquisas finais. Com o nosso Parasaurolopus. E ele vai subir um pouquinho o genoma. Para ficar um pouco mais confiante. Ele não vai morrer tão jovem. Vai durar um pouco mais. E os cientistas já estão fazendo o seu trabalho. Já sintetizei. Tem alguns ovos aqui. Eu estou em dúvida se eu pego todos. Porque vai apertar um pouco a grana. O Parasauro já é bem mais caro. Então eu acho que a melhor opção. Seja poupar um pouco de grana. E pegar a metade. Eu acho que essa é a melhor opção. Vou pegar esses mais associáveis aqui. Eu acho que está bom. Vamos lá logo. Essa dúvida aqui mata a gente. Os cientistas estão exaustos. Mas vamos colocar esses dois. Gastar um pouco. E é isso. Atores no carro de novo. Caramba. Não foi muito bom colocar não. Estou quase para mudar isso aqui. Colocar o passeio por fora. E quando chegar ali. Ele entra no paddock. E o dinossauro aqui está pronto para ser liberado. Como o vídeo ficou um pouco assim corrido. Então para não ficar tão... Nem dá para ouvir direito a voz dele. Estamos há poucos minutos de inaugurar o Jurassic Park. E agora estou sabendo que temos dinossauros doentes. Alguém me reconforte. Ah, sim, sim. Estamos com o que te escutando. Estamos enviando uma unidade veterinária móvel da instalação paleomédica neste momento. Não é, Lily? Sim, claro. Eles farão um diagnóstico para nós. Então podemos desenvolver uma cura para o Triceratops. Perfeito. Temos um plano. Isso significa que tudo está completamente sob controle. Nem mesmo se qualifica como um pequeno contratempo. Considerando todos os obstáculos que foram colocados diante de nós para trazer o Jurassic Park até esse ponto, tenho que concordar. Façam o que for preciso para cuidar disso. E Harry me avisa sim que for resolvido. Entendido. Lily, prossiga. Obrigada. Como o Dr. Wu disse, tudo está sob controle. Hum, tá. Vai nessa que está sob controle. Enfim, os Triceratops adoeceram aqui no final do vídeo. Na hora H, eu posso chamar assim. Mas a gente conseguiu atingir os objetivos que estavam lá, que não eram tão fáceis assim. Só esse início aqui, eu já achei bem mais difícil do que a campanha principal. Então, no próximo vídeo, a gente continua daqui. Muito obrigado a você que assistiu até o fim, né? Vamos ver o que vai levar aqui esse parque. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado a todos pela audiência. A gente se vê logo mais. Valeu. Valeu. Já pensou em criar os seus próprios jogos daí mesmo da sua casa? Aprender a lançá-los na Steam ou na Play Store e gerar dinheiro com eles? Pensando nisso, a equipe NoniClass, em parceria com o canal MaxOnePlay, separou dois presentes 100% gratuitos para você criar os seus primeiros jogos daí mesmo da sua casa. Acesse www.noniclasspresentes.com.br Baixe agora e torne-se um criador de jogos. Acessa lá. Acessa lá.